Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser um vlogzinho mais descontraído, só pra gente falar um pouquinho sobre a nova GTX 1050 e também a 1050 Ti, que foram anunciadas ontem pela NVIDIA. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui o site da NVIDIA, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre as características de cada uma dessas placas, e no final eu vou concluir, vou dar a minha opinião a respeito delas. Foram divulgadas muitas coisas bacanas, então vamos nessa. Então pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito da GTX 1050, estamos aqui neste momento no site da NVIDIA, logo de cara você já encontra um link pra você entrar nas especificações da GTX 1050, e tem ali um slogan né, equipamento indispensável para todo gamer, colocando ela no patamar daquelas placas de vídeo de entrada, que vai conseguir rodar todos os jogos atuais de boa, claro que dependendo de alguns jogos que são mais pesados, você vai ter que reduzir alguns filtros e também a qualidade gráfica, mas a placa promete ter um desempenho muito bacana. Descendo mais um pouco, nós encontramos uma descrição NVIDIA Pascal, que é justamente a arquitetura dessa nova linha de placas de vídeo da NVIDIA, que seria a série 10. Inclusive tem um link pra você saber um pouco mais sobre essa arquitetura, que trouxe diversas inovações, por exemplo, a gente pode citar aqui, um grande avanço em desempenho na realidade virtual, e também, como sempre, a NVIDIA faz em suas placas de vídeo uma ótima eficiência energética. Agora sim, temos aí um gráfico de desempenho né, que é o que mais importa pra gente, a gente quer mesmo é desempenho, e galera, por enquanto não tem nenhum benchmark da GTX 1050, a não ser esse gráfico aqui que a NVIDIA expôs no próprio site da empresa, pelo menos até a data que eu tô editando e gravando esse vídeo. Esse gráfico, ele faz uma comparação entre a GTX 1050 Ti e a 1050, e também a GTX 750 Ti, que seria a placa de vídeo de entrada de duas linhas passadas né, assim como eles estão sempre fazendo quando lançou a GTX 950, existia esse mesmo gráfico, só que comparando a GTX 650. E aqui vocês podem ver um pouquinho o avanço de desempenho entre essas gerações. notem que é uma performance relativa né, eles não colocaram nenhum tipo de valor de frames por segundo, nem nada do tipo, é mesmo um gráfico bem básico, pra gente ter uma noção do avanço que essa linha obteve em relação a duas gerações passadas. Vocês podem observar que no Overwatch, que é o jogo mais leve aí dos três né, que eles estão colocando no gráfico, você tem uma menor diferença, justamente porque a GTX 750 Ti, ela já é uma placa de vídeo bem suficiente pra rodar o game. Já no Gears of War 4, que é um jogo que saiu recentemente, e o GTA 5, que é um outro jogo um pouquinho mais pesado, nós temos uma performance bem maior que a GTX 750 Ti. Tentando medir o desempenho, claro que eu não vi nenhum tipo de teste, eu acredito que a GTX 1050, ela fique com um desempenho bem semelhante à GTX 960, e a 1050 Ti, ela vai ficar entre a lacuna que existia antes, entre a GTX 960 e a 970. A GTX 970 muitas vezes batia o SLI de GTX 960. Então eu acredito que ela fique ali, entre esse desempenho, um pouquinho acima da GTX 960. É claro que a gente já tem aí a GTX 1060, né, ela veio com um desempenho muito bom, pelo menos o modelo de 6GB, o modelo de 3GB. Ele sofreu uma redução de CUDA-CORES, então ele vai ter um desempenho um pouquinho mais baixo, mas pelo menos o modelo de 6GB de VRAM, ele conseguiu ultrapassar a GTX 970. Seguindo essa linha de raciocínio, eu creio que a 1050 Ti, ela fique um pouco acima da GTX 960. A NVIDIA também disponibilizou no site algumas imagens, né, uma galeria de fotos de algumas parceiras da NVIDIA, ASUS, Zotac, Gigabyte, por aí vai, só pra gente ver mais ou menos como que vai ficar o design da dissipação de algumas fabricantes. A única que a gente viu ali que é a Double Fan é o modelo da Gigabyte, mas creio que as outras fabricantes também irão lançar modelos mais tops e com uma dissipação melhor. Mais abaixo temos algumas especificações da GTX 1050 e também da 1050 Ti. Em relação a CUDA-CORES, podemos ver que a GTX 1050 tem 640, que é exatamente o mesmo número da GTX 750 Ti. Porém, galera, não se enganem, tá? Apesar dela ter o mesmo número de CUDA-CORES que a GTX 750 Ti, é uma outra arquitetura e existem outras especificações aqui que vão fazer a diferença no final das contas. Por exemplo, o Boost Clock, né, que tá muito mais alto. Enquanto a 750 Ti, ela tem ali um clock de referência a 1050 MHz, a GTX 1050 tem o Boost Clock de 1455 MHz. Podemos ver também as especificações completas das duas placas. Aqui temos alguns suportes de tecnologia, né, que já são padrões, vocês já conhecem. Se quiserem, eu vou deixar o link do site da NVIDIA aqui na descrição do vídeo. Temos a resolução máxima que a placa de vídeo aguenta. Isso aqui não quer dizer que ela consiga rodar os jogos nessa resolução, até porque ela não tem poder suficiente pra rodar nem mesmo em 4K. Os dados mais importantes dessas especificações ficam aqui na parte térmica e de energia. As duas placas possuem TDP baixíssimo de 75 watts, que é o máximo, né, que o slot PCI Express consegue fornecer. Então você não vai precisar de conector nenhum vindo da fonte. Apenas o PCI Express vai fornecer toda a energia necessária pra essa placa de vídeo. Mas é claro, é bem provável que existam também outros modelos de GTX 1050 e 1050 Ti, com entrada pra conector de 6 pinos, pra poder ter um overclock mais alto e um desempenho maior em relação ao modelo de referência. E pra finalizar, tivemos um dado bem interessante. Esse dado aqui, ele foi exibido na apresentação pela própria NVIDIA, né, que teve em São Paulo. E eles colocaram um valor estimado. É claro, galera, que é só uma estimativa. Não significa que vai vir com esse valor aqui no mercado. Eu até acho bem difícil vir nesse valor. Se vier, vai ser muito bom, porque nesse preço temos aí a GTX 950, a RX 460, vai vir competindo com essas placas de vídeo mais de entrada, barateando os preços das placas de vídeo, principalmente da GTX 750 Ti, que é uma placa de vídeo ainda muito boa, com certeza vai deixar mais acessível o PC Gamer no Brasil. Particularmente, eu acredito que é muito difícil dessas placas de vídeo chegarem no mercado a esses preços. Eu chuto uma diferença de 100 reais aí, no caso a GTX 1050, vindo a 700 reais, e a 1050 Ti a 800, 850, mas é claro, como sempre, os primeiros modelos, eles vêm mais caro pro Brasil. É bem provável que até o final do ano, a gente já comece a ver esses preços realmente em vigor no mercado. E é isso galera, essas foram as minhas opiniões a respeito da GTX 1050 e 1050 Ti. Deixem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam aí das novas placas de vídeo, desse slide sobre o preço, vamos trocar uma ideia nos comentários. Bom, eu vou deixar alguns links também aqui embaixo na descrição do vídeo, pra complementar um pouquinho mais as informações sobre essas placas, beleza? Um abraço a todos, tudo de bom galera, fiquem com Deus, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!